E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer frutos do mar salteados com um mix de cogumelos, que é uma maravilha, um sabor maravilhoso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, que é muito especial para a gente. Compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes do Frutos do Mar Salteados com Cogumelos, a moda do chefe. Mix de cogumelos Paris, Chimiche e Porto Belo. 200 gramas de mexilhão, 300 gramas de camarão cinza grande, 200 gramas de tentáculos de polvo, o cozimento dos tentáculos. Temos a receita na descrição do vídeo e no link durante a receita. 200 gramas de pimentão amarelo picado em tiras, coentro picado a gosto, cebolinha picada a gosto, 10 dentes de alho picadinho, 200 ml de azeite extra virgem, 50 ml de molho shoyu, sal a gosto, coure a gosto e suco de 3 limões. Então pessoal, iniciando a nossa receita, primeiramente nós vamos temperar os nossos frutos do mar. Então nós vamos temperar primeiro camarão, aqui nós vamos estar colocando suco de limão, aqui eu estou utilizando limão capeta, que é um sabor maravilhoso, sal, e vamos misturar com as mãos mesmo. Isso aqui pessoal, quem quiser colocar uma pimentinha do reino, fique à vontade, aqui nós não vamos estar utilizando. Então vamos deixar o camarão marinando. Vamos trocar, vamos fazer o mesmo processo com a lula. Aqui nós vamos colocar o suco do limão, sal, vamos misturá-lo, para absorver os sabores. Vamos tirar o... Olha pessoal, que maravilha! Agora vamos fazer a mesma coisa com o mexilhão, suco do limão, vamos colocar sal, esse restante do sal nós vamos reservar para o restante do tempero da nossa receita, e agora vamos deixar marinando e voltamos com a nossa receita já na panela. Então vamos lá! Então pessoal, nossa panela de ferro já está ao fogo, vamos acrescentar um fio de azeite. Nesse fio de azeite nós já vamos acrescentar o nosso camarão, para ele dar uma leve dourada e transferir sabores para a nossa panela. Então vamos colocá-los aqui, e vamos deixá-los dourando, transferindo sabores para continuarmos a nossa receita. Olha que maravilha pessoal! Assim que ele dourar, nós vamos continuar a nossa receita, que vai ser uma maravilha! Olha pessoal, que prato maravilhoso! Então vamos deixá-lo dourando. Vamos lá! Então pessoal, os nossos camarões já começaram a dar uma leve dourada, então já vamos virá-los. Por quê? Porque eu não quero um camarão borrachudo também, né pessoal? Então aqui agora nós vamos virá-los. Olha só! Observem que eles já vão abrindo, ó! Onde que a gente faz a limpeza, a higienização deles. Então vamos deixá-los aqui mais cinco minutinhos, retirá-los e acrescentar os outros ingredientes para começar a transferir sabores também. aí nós vamos reservar esse camarão. Olha aí pessoal, que maravilha! Olha! Então, vamos deixá-lo acabar de dourar e vamos transferi-lo para o nosso bolo, reservá-lo e colocar os demais ingredientes. Então vamos lá! Então pessoal, estamos acabando de tirar os nossos camarões da nossa panela. Agora vamos colocar a lula. Ó! Só para transferir sabores. Ó! vamos misturá-lo aqui, ó! Só para transferir sabores para a nossa panela. E dar aquela leve cozida nele. Olha pessoal, que maravilha! É isso aqui pessoal, olha! Que maravilha! Não quero ele borrachudo. Olha que maravilha! Olha! Agora pessoal, vamos deixá-lo aqui durante dois minutinhos e vamos retirá-lo também. Então vamos lá! Então pessoal, já estamos retirando as nossas lulas e já está no ponto de cozimento. Agora nós vamos colocar o nosso polvo. O polvo ele já está cozido. vamos deixá-lo aqui só dar uma transferida de sabores também. Ó! Aqui ele é rapidinho mesmo porque eu não quero ele duro. Ó! Só para transferir sabores. Ó! Vamos retirá-lo. a receita de como cozinhar o tentáculo de polvo está na descrição desse vídeo e no link acima. Agora pessoal, nós vamos colocar aqui os nossos mexilões. Ó! vamos colocar os mexilões transferindo sabores também e o caldo da marinada eu estou reservando ele e nós vamos estar utilizando depois. Então vamos lá! vamos deixá-lo aqui dourando um pouquinho transferindo sabores secando essa água e voltamos vamos lá! Então pessoal já podemos transferir também os nossos mexilhões já deu uma cozida uma leve cozida olha sabores pessoal maravilhoso olha que maravilha agora pessoal acabando de retirar os mexilhões nós vamos começar a refogar cebola alho e transferindo mais sabores agora observem todos os frutos do mar separados agora vamos colocar na nossa panela mais azeite ó colocamos mais azeite vamos colocar nosso alho vamos dourar o alho junto com o alho já vamos colocar nossas cebolas picadas em pétalas e vamos mexer esses dois ingredientes ó olha que maravilha pessoal agora vamos deixar essa cebola ficar bem translúcida e voltamos então vamos lá então pessoal nossa cebola já está bem cozida bastante translúcida vamos acrescentar aqui agora os nossos pimentões amarelo ó que eu piquei eles em tiras olha que maravilha pessoal vamos deixá-lo transferir sabores essa panela aqui ela está repleta de sabores então podemos colocar aqui um pouquinho já para ir agarrando o fundinho da nossa panela um pouquinho daquela marinada ó ó olha pessoal como que ela já vai soltando sabores ó vamos misturando e transferindo sabores ó olha que maravilha olha pessoal é uma maravilha ó agora aqui pessoal já podemos colocar também os nossos tomates cereja que eles vão estar cozinhando agora junto com os demais ingredientes ó aqui agora nós vamos deixá-lo cozinhando um pouquinho pra dar mais vapor a nossa a nossa panela mais uma marinada que tá repleta de sabores olha pessoal vamos deixar aqui uns dez minutinhos e a gente volta continuando a nossa receita então vamos lá então pessoal observem que nossos legumes já estão cozidos observem que o tomate já tá bem cozidinho transferindo sabores então agora vamos acrescentar o nosso mix de cogumelo paris chimiche e porto belo e vamos misturar pra transferir sabores olha que maravilha pessoal que receita maravilhosa então agora pessoal vamos acrescentar os nossos temperos agora vamos colocar o molho shoyu que vai dar um toque especial a nossa receita agora vamos acrescentar o coure que vai dar um sabor todo especial a nossa receita vamos acrescentar mais azeite para dar sabores a nossa receita vamos acrescentar o caldo da nossa marinada e vamos mexer para transferir sabores com todos os ingredientes cebola alho o tomate com aquela rapinha dos frutos do mar que fritamos anteriormente olha que maravilha agora vamos provar o ponto do sal da nossa receita que maravilha agora já podemos acrescentar os frutos do mar que deixamos reservado agora vamos mexer agora podemos corrigir o ponto do sal agora vamos acrescentar mais azeite pois combina muito com frutos do mar podemos colocar à vontade olha que maravilha pessoal agora vamos aproveitar para transferir sabores vamos colocar o nosso coentro que combina muito com frutos do mar mas é opcional você também pode colocar salsa picadinha e também já vamos acrescentar a nossa cebolinha picadinha e vamos misturar para transferir sabores e vamos agora deixar cozinhar por mais cinco minutos e voltamos continuando a nossa receita então pessoal receita finalizada agora voltamos com o prato preparado e degustando essa maravilhosa receita vamos lá então pessoal receita finalizada prato preparado uma panela maravilhosa que deixa o detalhe da nossa receita mais charmoso então agora vamos pegar um pão italiano uma rúcula olha pessoal vamos colocar aqui nossos frutos do mar olha que pessoal que maravilha ó um tentáculo um tomate e vamos degustar essa maravilha e vamos colocar também aqui o nosso cogumelo olha aqui ó que maravilha e vamos degustar essa maravilhosa receita observem os detalhes olha as cores pessoal então vamos degustar hum 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 que maravilha agora vamos pegar o camarão e vamos degustar junto com a nossa rúcula e o pão italiano também então vamos lá hum que maravilha e bom apetite hum então pessoal o que acharam da nossa receita esse frutos do mar salteado no azeite com cogumelos a moda do chefe ficou uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de finalizarmos a nossa receita você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas compartilhe os nossos vídeos deixe um comentário que é muito gratificante para a gente e também nos sigam no facebook no instagram e no twitter ok muito obrigado até a próxima tchau tchau